Olá pessoal querido sejam muito bem-vindos ao meu canal eu sou a Cíntia Bernardes e você está aqui no canal Império do Tarot e vamos juntinhos agora aí falar com o signo de Capricórnio, Sol, Lua e Ascendente para você que é capricorniano hoje é sábado, sábado é um dia regido aí por Saturno que é o regente de vocês, então hoje é dia de acessarmos essa energia poderosa capricorniana e vamos pedir a orientação para os próximos dias aí para a vida e para o coração de vocês, tá bom gente? então pessoal, antes de começar aqui eu quero te convidar se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreva ativa o sininho para você não perder nada, nenhum vídeo, não esquece também de deixar o seu like, né? se você gostar é claro, deixa para mim o seu like, tudo isso ajuda e fortalece o meu canal e nós estamos comemorando agora em outubro, seis meses de canal Império do Tarot gente, como passou rápido, quanta coisa aconteceu, quantas mudanças, quantas transformações, né? quanta coisa boa e eu sou muito grata a você que faz parte aí desse movimento e a gente está com promoção no curso de Tarot curso de Tarot completo de R$ 990 por R$ 249,00 e você ainda ganha mais um curso de oráculos, de bônus, mais várias apostilas então se você estava esperando uma oportunidade para aprender Tarot para você ou se você quer, assim como eu, ser uma profissional esse curso ele te dá base, com certeza, eu já formei mais de 400 alunos mais de 400 pessoas desde 2018 já estudaram comigo, muitos já estão há muito tempo atendendo tem os seus canais, sabe? E assim, cresceram demais então é uma grande oportunidade, é um presente, né? para você que é inscrito no meu canal e me acompanha nas minhas redes sociais o link para você fazer a inscrição está aqui na descrição do vídeo, tá? então vamos lá, Capri vamos começar por aqui Capricórnio Sol, Lua e Ascendente Capricórnio querida deusa, querida espiritualidade me conecto para trazer a mensagem para Capricórnio Próximos dias para Capricórnio Sol, Lua e Ascendente então olha só essa carta ela fala do destino, né? então Capri os próximos dias de vocês aí nós estamos pertinho de um eclipse super poderoso no dia 25 de manhã cedinho a gente tem aí um eclipse e uma Lua Nova que acontece no signo de Escorpião então os eclipses eles são grandes catalisadores de mudanças de transformações a própria energia escorpiana já é uma energia que traz também aí, né? regeneração transformação morte e vida renascimento essa energia da Fênix, tá? então vai trabalhar aqui na vida de vocês muito aí essas questões, né? daquilo que está no seu destino então acho que muitos podem se deparar com o seu destino tomar consciência de qual é a sua missão de alma sua missão de vida e aquilo que está no seu destino se manifestando aí também na sua vida lembrando que essa não é uma tiragem de eclipse, tá? eu vou fazer a tiragem de eclipse amanhã mas essa aqui já é uma energia que esse eclipse ele vai trazer ele vai atuar aí na vida de vocês, né? porque é uma tiragem para a próxima semana, tá? e a energia de um eclipse ela dura de seis meses até um ano dependendo aí um ano e meio, tá? então é muito legal você escrever, né? você ter ali tipo um diário e anota tudo pra você ir acompanhando tá, Capri? vamos ver a sua mente na sua mente você deseja sair do caos e do conflito então tudo quanto é situação caótica situação conflituosa, né? você está aí mentalmente buscando sair fora buscando trazer pra sua vida a paz a ordem o equilíbrio o sossego o silêncio também então é muito legal aí nesses dias você estar mais recolhido em ambientes que despertem em você a paz cuide também da sua casa organize sua casa seu quarto seu ambiente de trabalho pra que tenha paz pra que tenha ordem isso vai ser muito importante pra vocês ah, o coraçãozinho tá querendo descanso Capri na verdade aqui eu acredito que vocês o que vocês mais estão desejando é ter sossego na vida paz e descanso né? mentalmente no coração as emoções as relações então assim acho que tudo que Capricórnio está pedindo é isso eu quero paz eu quero sossego eu quero quietude na vida né? e acho que vocês vão conseguir encontrar aí na vida de vocês essa semana tá? o que pode bloquear a felicidade dos Capricornianos nos próximos dias ó a vassourinha a vassourinha fala de limpeza né Capri? então assim aqui pede que vocês deem atenção as coisas mais simples da sua vida e você tá precisando mesmo promover uma limpeza limpeza na sua casa limpeza nos relacionamentos passar uma peneira em tudo limpeza nas emoções limpeza nos pensamentos tá? e se você não fizer isso a gente tá na lua minguante terça-feira a gente tem a lua nove então você ainda tem ó domingo segunda né espero que você assista esse vídeo até segunda então você ainda tem aí esses dias pra limpar antes que chegue realmente aí a manifestação do eclipse da lua nova tá? vambora fazer essa grande limpeza Capricórnio vamos agora para as energias gerais energias gerais para Capri próximas semanas sol, lua e ascendente uau mira 10 de espadas 10 de espadas ele fala da finalização né finalizações definitivas tá? então acredito que é uma semana aí onde muita coisa vai ser finalizada na sua vida tá? e finalizando também sofrimentos perdas ciclos de sacrifícios ciclos né de grandes sofrimentos aí pra vocês tá? e até mesmo assim vocês eu vejo aqui vocês rompendo com pessoas que podem ter te prejudicado tá? olha só que tudo arcano maior o carro é o momento de assumir o controle da sua vida é o momento aí de crescer expandir sabe? esse eclipse vem dando um impulso muito grande aí nos meus capricornianos então o arcano maior o carro ele fala que é aquele momento feito de escolhas feito a sua escolha tocar a vida né pra aquilo ali é uma carta que traz pra você essa energia de expansão de movimentação de crescer traz uma energia de sorte também e aqui fala de mudanças tá? grandes mudanças vão acontecer eu sinto que essas mudanças elas podem acontecer pra você pra muitos de vocês é nos nos relacionamentos em geral acho que vocês vão dar uma boa peneirada aí nos relacionamentos sabe? tudo aquilo que não tiver legal você segue a vida né? e tchau e também mudança mesmo então pode ter mudança de casa de cidade de país tá? vejo aqui pra vocês uma semana de mudança só finalizando nossa capra olha que coisa linda você vai fazer escolhas olha as suas escolhas então é como se você escolhesse aqui o seguinte eu não quero mais sabe sofrer é por causa de ninguém eu não quero mais me matar me sacrificar sabe é principalmente por quem não me valoriza não quero mais ser perto de mim é pessoas que eu não posso confiar cem por cento não quero mais é ser tipo um capacho né? um bode expiatório não quero mais carregar peso de ninguém então assim ó toma o seu peso toma que é seu eu vou carregar minha vida e aquilo que é meu que é dos outros não não vou então eu vejo vocês decidindo deixar pra trás sabe os fardos as coisas bem densas bem negativas e a partir daí a gente vê que começa um ciclo um novo ciclo e olha que sem ilusões né? você vai escolher muito bem tudo na sua vida tudo amor amizade é o que você vai comprar com quem você vai se relacionar questões relacionadas ao trabalho questões relacionadas ao seu dinheiro é até mesmo coisa aqui de família né? então por exemplo se a sua família te causa dor te causa peso você vai escolher sabe? não participar não é abandonar não é ter mágoa não é brigar com a família mas você simplesmente fala não quero simplesmente não quero ter nada sabe? faz de conta não quero mais viver de ilusão quero viver escolher aquilo que é real pra minha vida e aquilo que é bom pra mim aquilo que me atrasa aquilo que prende a minha caminhada não quero vamos ver finanças para Capricórnio finanças para Capricórnio eu vejo muitos de vocês se libertando até mesmo aqui de situações onde as pessoas te manipulavam sabe? então você fazia o que os outros queriam o que agradava os outros não o que você queria o que te agradava e eu vejo você saindo fora de tudo quanto é tipo aí de manipulação desse jeito neste sentido finanças olha só a torre a torre é mais ou menos aí a energia desse eclipse né? que eu tô sentindo todo mundo vai passar aqui por essa torre então tudo aquilo que não estiver sólido vai cair vai romper é mas isso cai isso rompe isso é desestruturado pra que você acorde pra que você recomeça dessa vez de uma forma estruturada e sólida tá? financeiramente falando trabalho pra quem já está trabalhando seis de espadas até aqui tá falando de mudança só que essa semana vocês vão sentir que o trabalho ele já já entra aí num ciclo melhor mais fluido mais tranquilo do jeito que muitos de vocês estão desejando e essas mudanças dos seis de espadas elas são mudanças positivas mudanças para melhoria tá? muitos podem mudar de trabalho muitos podem mudar de trabalho mudar aí talvez sabe o seu negócio você vai ver que não tá legal algo e vai ter mudança trabalho pra quem está buscando e pra quem deseja aí abrir um negócio nos próximos dias a carta da justiça então a justiça ela fala de equilíbrio né e de estar tudo em ordem tá então se você deseja abrir o seu negócio aí nos próximos dias verifique se está tudo em ordem deixe tudo em ordem é uma sociedade é uma toda documentação pra que você não tenha problemas tá e as pessoas que estão buscando uma recolocação deixe também aí tudo em ordem documentos documentação tudo se prepara tá e vai em equilíbrio não adianta também às vezes acontece alguma coisa e você vai todo esbaforido participar de um processo seletivo você vai enviar um currículo com a sua energia ruim então assim se equilibre antes de ir fazer qualquer coisa aí relacionada a busca de trabalho ou início de negócios tá aqui fala que você vai ter sucesso desde que tudo esteja em ordem organizado e equilibrado tá vamos ver amorzinho para Capri amor para Capricórnio Sol, Lua e Ascendente amor para quem já está em um relacionamento olha que delícia vem aí para vocês abundância não apenas de amor mas abundância financeira também tá o amor fica legal e aqui fala o seguinte mantenha a sua mente positiva é um momento de manifestações então seja grato agradeça tá um novo tempo também vem aí um novo tempo para vocês é um momento de mudanças de transições tá de crescimento e aqui fala para você é tipo tome cuidado com o narcisismo né então o que é o narcisismo às vezes é você querer tudo do seu jeito da sua forma é se coloque também um pouquinho no lugar do outro por exemplo você sai então você sempre quer ir naquele lugar porque você gosta daquele lugar aí a outra pessoa nunca pode fazer a vontade dela isso é narcisismo tem que ter aí um equilíbrio né nós vamos lá porque você gosta mas depois a gente vai em outro lugar porque eu gosto vamos fazer isso porque você gosta mas depois vamos fazer isso porque eu também gosto tá Capri vamos agora para Capricórnios solteirinhos uau mira isso a carta dos anéis gente aqui fala de relacionamentos né pintando aí um relacionamento ó muita força tá momento de força um momento aí de proteção de poder para você aqui também essa carta ela fala de alguma coisa sendo revelada gente você dando as cartas lembra que a energia tá destino então pode ser aí né a pessoa que está no seu caminho no seu destino aparecendo aí para cá primeira coisa rica vamos ver a mensagem oráculo mensagem para meus capricornianos uau que lindo conecte-se com Gaia mira Gaia terra o seu elemento né olha só Capri aqui debaixo dos pés saem raízes profundas né então para você é legal você fazer essa meditação essa visualização coloque os pés na terra de preferência terra grama mas se você mora no lugar no apartamento vamos supor não tem como você ir para a grama para a terra para a areia né alguma coisa assim pode colocar os pés descalços no piso do seu apartamento da sua casa em pé tá e aí você visualiza raízes saindo dos seus pés e entrando pela terra né essa conexão ela te traz estabilidade transmuta energias te traz remédios remédios que vem de gaia para você cura para o seu corpo emoções te traz abundância prosperidade para que você cresça tá então essa é a mensagem aí oráculo e faça isso viu essa semana vocês vão ver que delícia então é isso amores da minha vida ó beijo grande e até a próxima tchau tchau